Olá galera, meu nome é Waldo Fernandes do Canario do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, neste vídeo eu vou estar comentando com vocês a respeito da mistura de sementes que eu forneço para meus canários, tá bom? Como eu sempre falo nos meus vídeos, eu não forneço só a farinhada para os canários não. Eu tenho alguns casais aqui que alimentam só de farinhada, mas a maioria dos meus canários, eles alimentam com mistura de sementes e farinhada, beleza? Geralmente gente, eu procuro não misturar muita semente na minha mistura, tá bom? Geralmente eu coloco o alpiste, o nige, a linhaça, a aveia, nabão, eu costumo fazer uma mistura assim. Só que no momento eu estou fornecendo somente o semente nige, tá? Que é este pretinho aqui, essa sementezinha pretinha, tá? Essa sementezinha aqui é a semente nige, né? É uma excelente semente, porém é uma excelente fonte de energia, tá? Mas tem que ter muito cuidado porque essa semente ela pode engordar o seu canário, tá bom? Ela ajuda a esquentar também o seu canário, beleza? Ela tem recursos nela aqui, proteínas essenciais aí para ajudar na saúde do seu canário. Mas tem que ter muito cuidado para você não acabar engordando o seu canário, tá? O semente nige, como eu disse, conhecida aí por nós canaricultores, É uma semente que ajuda a esquentar, tá? Esquentar o casal, esquentar o canário, tá bom? E tem o alpiste, né? Então é o seguinte, no momento eu estou fornecendo, como eu disse, O semente nige, né? Que é essa sementezinha pretinha, né? Compridinha. Aí, é uma excelente semente, tá? Como eu disse, também temos que ter muito cuidado para não estar engordando nossos canários. E o alpiste, que é este aqui, tá bom? Eu faço esta mistura, né? Do semente nige com o alpiste, tá bom? Geralmente, o alpiste tem que prevalecer mais. Ele tem que ter mais quantidades na mistura, beleza? Vamos supor, se você tem aí um quilo de alpiste, tá? Eu faço isso, eu coloco para um quilo de alpiste, eu coloco na faixa de 150 gramas de semente nige, tá bom? E mistura aí, para não ficar muita semente nige, beleza? Ah, Valdo, mas por que você mudou a formulação das suas sementes, da mistura de sementes sua? Porque você disse que estava fornecendo a mistura aí com variedade de sementes. Então, você fez essa mudança, por que, Valdo? Eu fiz essa mudança, gente, porque é para evitar que meus canários engordem, beleza? Não tem necessidade de eu ficar variando muito com a mistura aí, colocar variedades de sementes. De vez em quando eu faço isso, quando eu pego aí um canário mais fraco, tá? Um canário ali que está mais debilitadinho ali, que eu compro de algum conhecido meu, de algum criador. E eu vejo que esse canário está meio fraco, aí eu dou uma reforçada na mistura de sementes, forneço aí a farinhada CC2030, tá? Tem outras aí também excelentes no mercado. E forneço aí um Vitagolt também, semana sim, semana não, tá? Para estar ajudando aí a dar uma fortalecida, ainda mais nessa época de reprodução, tá bom? Se você for fornecer, gente, se você já fornece aí uma boa mistura de sementes, farinhada e uma excelente farinhada, não há necessidade de você ficar fornecendo vitaminas como o Vitagolt não, tá bom? Não há necessidade, beleza? Mas se você quiser fornecer, não tem problema. Eu forneço sim, de vez em quando, na época de reprodução, eu forneço o Vitagolt ou outro polivitamínico, para dar mais uma turbinada aí. Mas se você já fornece, como eu disse, você já fornece uma boa mistura de sementes e uma excelente farinhada, água filtrada e um grit mineral, não tem necessidade de você ficar fornecendo aí várias vitaminas e superlotando aí o organismo do seu pássaro de vitaminas não, beleza? Mas geralmente é bom você fornecer a vitamina quando é época de reprodução ou então é na época da muda de penas, né gente? O pássaro fica mais debilitado, ele fica mais fraquinho, aí você fornece ali uma vitamina, né? Para dar um suporte aí também, aí é bom, beleza? Lembrando que se você fornecer a vitamina, forneça semana sim, semana não, tá? Isso aí por um mês, você suspende aí um mês e volta a fornecer no mês seguinte. Se você vê que tem necessidade, se você vê que seu pássaro está meio ali debilitado, está precisando aí de mais vitaminas, tá bom? Então gente, o Cris está falando aí dessas sementes. Gente, quando vocês forem comprar a semente, observe se é uma semente limpa, se ela não tem ali parasita, se ela não tem aquele, aquela traça de alpiche, tá? O alpiche ele tem que estar bem limpinho, ele não pode estar empoeirado, tá bom? E você nota, você coloca ele numa vasilha branca, de fundo branca aí, e observa se você vai ver ali alguns parasitas mexendo ali, tá? Ou mistura, ou alguma semente misturada ali que você não conheça, tá? Então observe bastante isso aí para você fornecer uma mistura excelente aí para seus canários, beleza? Então é isso aí, como eu sempre falo nos meus vídeos, né gente, repetindo aí, a alimentação dos meus canários é farinhada, tá? É uma excelente farinhada e a mistura de sementes. E a mistura de sementes que eu estou fornecendo para meus canários aqui no momento é esta. semente níger misturada com alpiche, na porção aí de 150 gramas de semente níger e 1 kg de alpiche, tá? Ideal essa mistura aí, beleza? E isso aí eu estou fornecendo agora no momento para meus canários, tá bom gente? É mais um vídeo aí que eu fiz falando aí a respeito da mistura de sementes, tá bom? Então voltarei com mais dicas aí e falando aí da alimentação dos meus canários, beleza gente? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, dê um like aí para mim, se inscrevam no meu canal, tá bom? Compartilhe aí os vídeos, compartilhe aí o link do canal aí com seus amigos, tá? Com outros grupos. Pedem para que as pessoas entrem no meu canal aí, dê like, se inscrevam, tá? Por favor gente, isso aí é muito importante para mim, tá? Vai me ajudar bastante aí, vai fortalecer o canal e ajudar com isso, vai ajudar com que o canal continue crescendo, tá? Continue crescendo e eu fazendo vídeos aí, né? Para vocês aí pegarem dicas aí de reprodução, né? Alimentação, saúde dos canários, tá bom? Se alguém não participou do grupo, quer participar, se você cria canários belgues e quer participar do grupo do WhatsApp Porque eu tenho aí o grupo Canario do Alemão Entre, é, deixe seu contato, tá bom? Neste vídeo, deixe seu contato com o DDD completo, tá bom? Seu nome que eu vou estar adicionando assim que sair vagos eu vou adicionando todos vocês aí Beleza gente? Um abração aí para o pessoal do grupo Que Deus abençoe todos vocês, muito obrigado Muito obrigado mesmo, Deus abençoe, tá? É, só quero desejar para vocês aí, né? Felicidades aí com seus canários, sempre, tá bom? E felicidades na sua vida aí, na vida de todos vocês Que Deus esteja presente na casa de cada um E acompanhando cada um de vocês aí, tá bom? Um abração gente, fique com Deus, até mais aí, tchau 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 Tchau